E o dia da vingança chegou, bebê! A revanche, porque a vingança é plena. Mata a alma... Mata a alma não, mata a alma não pode. E aí, pessoal? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pra quem assistiu algum tempo atrás, né, viu que eu tirei o meu siso, e aí a mamis teve a brilhante ideia de a gente gravar 24 horas comidas quentes versus frias. Porém, eu sofri nesse vídeo, gente, porque eu só tive que comer coisas frias por conta do siso, né? Não pode comer nada quente e tal. Só que... Parece que o jogo virou, bebê. Hoje será o revanche. Modo inverso ou reverso. Enfim, hoje eu que irei comer comidas quentes e a mamis que irá comer comidas frias, porque dessa vez foi ela que tirou o siso. Tadinha, eu tô com dó, mas ao mesmo tempo é um... Espero que vocês gostem do vídeo. E se vocês curtem, gente, o vídeo de 24 horas aqui no canal e querem outros vídeos assim aqui também, já podem deixar aqui nos comentários outros 24 horas que vocês gostariam de ver. Deixa muito like também, tá bom? Logo de início. Seu dedo vai cair se você não deixar o like. Então já deixa o like logo de início. E agora sim, bora lá pro vídeo. Gente, então pro nosso café da manhã, eu estava pensando aqui em opções que eu poderia fazer que desse uma diferença, né, entre o quente e o frio. E uma dessas coisas me veio em mente algo gostoso, que é de café da manhã mesmo, que é o famoso lanchinho, né, misto quente e tal. Aí vocês vão falar, tudo bem, Thalita, você vai comer misto quente e a Mami's. Ela vai comer um lanchinho também com presunto e queijo, só que na versão gelada, tipo o sanduíche natural, sabe? Só que sem a saladinha, só o presunto e queijo. Então eu vou fazer o meu sanduíche na sanduicheira e o da Mami's eu vou preparar, só que na versão fria. Aí vai dar o contraste, né, porque quando você coloca o sanduíche na sanduicheira, ele solta aquele cheirinho de misto quente pela casa. Maravilhoso, gente, delícia. Tadinha da Mami's, ela adora também misto quente. Toda vez que eu faço, ela fala, ai, delícia. Porque às vezes eu coloco orégano também pra preparar tal. Eu sou louca do orégano, gente, eu adoro. E aí vou preparar um cafezinho. Café, vocês já sabem, né, vou tomar quente. Mami's vai tomar frio, coitadinha. Vocês comentaram, inclusive, num outro vídeo que eu fiz 24 horas cozinhando pra ela, que era pra preparar aquele iced coffee, que é um café gelado mesmo, que tem bastante nos Estados Unidos. Só que a Mami's não gosta de café gelado, gente. Então, mesmo que eu colocasse gelo, eu acho que ela não ia gostar. Mas, enfim, vou preparar o nosso café da manhã e já mostro aqui pra vocês. Café da manhã prontinho. Mami's está melhorando, né, Mami's? Está melhorando, gente. Oh, meu Deus. Um pouquinho de dor, mas logo estarei melhor. É um processo, não é mesmo? Então, olha só, gente. Preparei aqui o meu misto quente. Delícia, tá com cheiro tão gostoso. E olha, a fumacinha no meu café. Não sei se vai aparecer aqui pra vocês, mas tá bem quente. E o da Mami's... Ai, o olhar dela. Olha. Sanduichinho, abre aspas, natural, né? Uma vibe natural e cafezinho gelado. Olha a diferença, gente. Que triste tomar café assim, né? E ela gosta de um pãozinho na chapa, não é, Mami's? Nossa, com essa crostinha aqui, olha que delícia. Esse queijo derretido. Esse crocadinho, né? Esse queijo derretido. Olha que delícia. Oh, dó. Dia de glória, não que seja ruim, né, gente? Sim, não, tá ótimo também, né? Mas assim, mas gostoso, né? Mas eu já passei por isso, amiga. Eu comi pão de queijo gelado. Nossa, eu pensei que você ia falar eu comi um pão de queijo gelado. Não, eu comi pão de queijo gelado. Então vai lá, Mami's. Tá daqui a mais. Alguns centímetros depois. Gente, para o nosso almoço estou aqui na cozinha, inclusive com algumas coisinhas aqui atrás. E esse almoço eu estou gravando um outro vídeo preparando ele. Então não vou mostrar muito aqui pra vocês, mas quando ele estiver pronto eu mostro o resultado final, né? Só vou dar um spoiler aqui que é um desafio preparando o almoço com 20 reais. Ou seja, o nosso almoço, bebida e sobremesa montando tudo com apenas 20 reais. Vai ficar bem legal esse desafio que em breve vai ao ar também. Então fiquem ligadinhos aqui no canal que assim que sair vocês já poderão assistir. E provavelmente antes desse vídeo aqui já vai sair esse desafio. Vai sair antes do 24 horas. Então assim que acabar esse vídeo aqui do 24 horas vocês já podem assistir esse desafio lá também. Mas é isso, gente. De olho na panela aqui antes que dê ruim no nosso almoço. Almocinho pronto, gente. E aí lembrando que nesse 24 horas a Mami só pode comer comidas frias. Então essa massa aqui ela terá que esperar esfriar pra poder comer. Eu posso comer quentinho, de boas, né? E aí temos a nossa saladinha. E é isso, gente. O almocinho tá com uma cara muito boa. Então, itadakimasu! Seis horas e meia depois. Gente, estava aqui agora de olho em opções que a gente poderia comer agora na janta. Coisas leves pra Mami's mastigar de boas, né? Porque quando você tira o siso fica muito sensível pra você mastigar e comer e tal. Então tem que ser coisas mais moles. Que não seja muito duro, né? Então, eu tava lá na cozinha e aí eu vi que a gente tem uma pizza congelada. Nós compramos. E eu pensei hum, pizzinha seria uma boa, né, gente? De janta. Uma delícia. Fiquei com dó porque a Mami's vai ter que comer a pizza fria. Mas é sobre isso, né? Esse é o desafio. 24 horas comida quente versus fria. Então, eu vou fazer o quê? Perque seu forno, preparar a pizza lá. Depois eu mostro pra vocês. É uma pizza meio a meio, sabe? Então, metade é calabresa e metade é quatro queijos. Então, depois que estiver pronta, eu mostro pra vocês. Mas é isso, gente. Vou lá preparar. Tô com fominha já. Inclusive, comentem aqui qual é o sabor, qual é o seu sabor de pizza favorito. Gente, pizzinha assada. Olha só. Nós escolhemos essa daqui que ela é meio a meio. Então, metade é calabresa e metade é quatro queijos. Então, agora eu vou dividir aqui, né? Cortar os pedaços e servir no prato. Nossa, o prato é de pizza. Olha só. Ele é grandão. Então, dá pra colocar uns dois pedaços aqui já. E pra acompanhar, temos um refri aqui também. Só que, né, metadinha da Mami, gente? Vai ter que comer pizza fria. Que triste, hein? Enquanto eu... Aquelas... Que pena, né? Mas, enfim. Gostoso mesmo assim, né, gente? Pizza é gostoso de qualquer forma. Bom, pessoal, então, este foi o vídeo de hoje. 24 horas comidas de 24 horas comidas quentes versus frias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a todos. Também estão mandando mensagens de melhoras pra mamis. Logo, logo ela já volta aqui gravar, batendo papo com vocês aqui no canal também. Por enquanto, ela tá fazendo as participações, porque ela não pode falar muito mesmo, né? Tem que ficar de recuperação. Mas é isso. Se vocês gostam de vídeos de 24 horas aqui no canal, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau!